Everybody say hello, say hello, say hello. Everybody say hello, hello teacher. Hello everybody, how are you today? Are you happy? I'm happy today. Hoje nós tivemos aula e a teacher veio aqui para deixar gravadinho e registrado tudo o que nós fizemos, as nossas brincadeiras. Foi bem divertido, né? Por que a gente brincou hoje? Por quê? Porque na escola nós também aprendemos brincando e hoje a teacher ensinou algumas coisas e a gente brincou. Foi ou não foi legal? Foi legal, né? Quem estava lá viu e quem não estava não se preocupe, a gente vai brincar agora, tá bom? Na semana anterior, nós estudamos os objetos escolares, falamos os nomes de quase todos os objetos que nós usamos nas nossas aulas, certo? Certo. Na semana passada, nós aprendemos a perguntar e a responder. What's your name? My name is Alessandra. Very good. Você treinou com a mamãe e papai ou com alguém em casa? Hmm? Yes? Good job. Very good. Hoje nós vamos aprender algumas brincadeiras, porque na escola a gente aprende brincando, certo? Certo? A primeira coisa, você vai juntar as mãozinhas e nós vamos aprender, ó. Open, close. Open, close. Close, close. Open, open. Close, open. Open, close. Close, close. Close, close. Open. Agora vai sem a teacher. Close, open. Open, close. Close, close. Open. Good job. Agora a gente vai aprender mais um, tá bom? Cold, cold. Cold, frio. Hot, quente. Cold, hot. Hot, cold. Cold, cold. Hot, hot. Cold. Agora você vai sem a teacher. Cold. Hot. Good. Ah, legal. Nós já aprendemos quatro palavrinhas novas. Será que tem mais? Tem! Ó, a teacher pediu pra vocês pegarem algum objeto, uma vasilha, uma lata, uma panela, um pote, uma caixa e algo que caiba dentro. Porque nós vamos fazer o ir, on, ir, on, ir, on, ir, ir, on. On, 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 good. Agora, sem a teacher. In, on, on, in, in, on, good. In, on, very good. Nós já aprendemos. Close, close, open, cold, hot, in, on. Agora, raise hand, lower hand, raise hand, lower hand. Again, raise, lower, lower, raise, lower, raise, lower, raise. Agora sozinhos. Lower, raise, raise, lower, lower, raise, lower, raise. Good job. Very good. Agora, nós temos mais um pra gente aprender, tá bom? Nós vamos aprender o happy e o sad. A teacher vai dizer happy, sad. Agora vai sem a teacher. Oh, very good. Vamos relembrar? Vamos? Close, 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 open, cold, hot, in, on. Aqui, a teacher vai fazer aqui pra não confundir, tá bom? In, on, good. Raise hand, lower hand, lower hand, happy, sad. Agora, você tem a tarefa de ensinar pra quem estiver perto de você e continuar brincando. Porque a gente aprende brincando, né? Foi legal? Foi divertido? Muito bem. Assista quantas vezes você precisar e quiser pra você continuar treinando essas palavrinhas novas. Legal? Legal. Everybody say bye bye, say bye bye, say bye bye, say bye bye. Everybody say bye bye, bye bye, teacher. Bye bye, everybody. See you.